Item 11, processo 48.500.275.2012.81. Pedidos de reconsideração interposto pela CELESC, Distribuição ICA e Iguaçu, Distributora de Energia Elétrica Limitada, em face do despacho 1562 de 2014, que trata da ampliação da solicitação de chanchereia pela CELESC-D, dentro do processo de revisão tarifária periódica e energia, das responsabilidades financeiras de cada agente e de outras providências. O secretor relatou, doutor José Jorges. Na 17ª reunião público-ordinária, realizada em maio de 2014, a diretoria colegiada da ANEL decidiu, entre outras coisas, por, primeiro, indeferir os pleitos apresentados pela Iguaçu, de reconhecimento de suposta lacuna no regulamento das compensações entre distribuidora, de reconhecimento da necessidade de revisão dos limites de indicadores DEC-EFEC para 2013, do expurgo das interrupções externas dos indicadores coletivos individuais e também de determinação de compensação complementar devido a interrupções ocorridas em 2013. E, além disso, determinar que a CELESC efetua o ressarcimento e a energia no prazo de 30 dias após o recebimento do TN da fiscalização da ANEL e, por indeferir o pleito da CELESC de mediação do assunto, uma vez que se trata de matéria já decidida pela ANEL. E, de tal decisão, se constrou no despacho 1562, de 20 de maio de 2014. E, contra a referida decisão, a energia e a CELESC interpuseram o pedido de reconsideração em 9 de junho de 2014. Em cinto, a CELESC solicitou que seja adotado um limite de responsabilidade da concessionária àquele resultante dos cálculos previstos normalmente do prodício, conforme o valor apurado na carta encaminhada à ANEL em 25 de junho de 2014. E a ENERGIA, por sua vez, solicitou a reconsideração da decisão para o fim de reconhecer a disparidade entre o que a distribuidora acessante compensa aos seus consumidores e o que a distribuidora acessada compensa à acessante quando há continuidade na prestação dos serviços de suas instalações. E também reconhecer a necessidade de revisão dos limites da CELESC, considerando os problemas havidos nas instalações da acessada CELESC. 3. E sejam expurgadas interrupções externas dos indicadores coletivos individuais da EENERGIA, em especial aqueles atribuídos à CELESC-D. E, por fim, que seja determinada a compensação complementar nos modos já reconhecidos para o ano 2012, aplicando-se também para o ano 2013, tendo em vista que a compensação prevista no prodício não é integral e há necessidade de complementação através do ressarcimento já reconhecido pela ANEL. Tendo sido sorteado em 16 de junho de 2014, para analisar os referidos pedidos de reconsideração, solicitei por meio de minha assessoria a manifestação da S.A.I.D., que, por meio de nota técnica nº 87, opinou pelo indeferimento dos pedidos de reconsideração. E, em 9 de janeiro de 2015, a EENERGIA protocolou correspondência, mediante a qual apresentou sugestões para revisão do prodício e da resolução nº 414. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de reconsideração em faça do despacho 1562 de 2014. Essa é uma matéria que já foi examinada pela diretoria depois de uma ampla discussão em 2014, e também é oriunda de uma outra decisão da diretoria que foi exarada em 2012. Procuradoria, em relação a esse último pedido de reconsideração, não fez algo parecer, mas opina pela manutenção da decisão à recorrida. Os pedidos de reconsideração foram interposos dentro do prazo regulamentar de 10 dias e, portanto, devem ser conhecidos. Quanto ao pedido de reconsideração da EENERGIA, esta reitera que há uma lacuna regulatória que provoca simetria nas compensações entre acessantes e acessados, pois, segundo a regulamentação vigente do módulo 8 do Prodício, o valor que é acessante compensa o consumidor é bem maior ou superior ao que é acessado a compensa acessante. No entanto, após detida e exame dos autos, verifique-se que a concessionária não trouxe argumentos capazes de mudar o entendimento, constando o voto do diretor Reive, o qual foi endossado pelos demais membros do colegiado. Isso porque o regulamento das compensações no ponto de conexão entre o distribuidor e das distribuidoras em relação às suas unidades consumidoras está coerente com os objetivos, não havendo necessidade de ajuste propósito. Com efeito, as compensações devidas pela CELESC acessada a EENERGIA acessante, cuja regulamentação está disposta no item 6 da sessão 8.2 do módulo 8 do Prodício, não pode ser confundida com aquelas que, excepcionalmente, são devidas pela CELESC a EENERGIA por força de decisão de eleitoria colegiada da ANEL. E no ponto, reitera-se que a referida decisão proferida na 28ª reunião pública de 2012, no sentido de que a CELESC deve ressarcir a EENERGIA na parcela que lhe for atribuída às compensações que são devidas pela EENERGIA às suas unidades consumidoras, em decorrente do problema ocorrido na S.S. Sanxerê, a explosão do trago de 40 megawatts que atende à carga de EENERGIA, trata-se de um caso específico sem relação com a regra geral vigente. Em outras palavras, além das compensações normalmente devidas pela CELESC a EENERGIA, pelas transgressões dos limites no ponto de conexão entre as distribuidoras, a acessada extraordinariamente deve ressarcir a acessante parte das compensações que essa última pagou às suas unidades consumidoras. E a EENERGIA reitera também o reconhecimento por parte da ANEL quanto à necessidade de revisão dos limites e indicadores DEC e FIEC para 2013. Com relação ao assunto, observa-se que o pleito foi refutado, sobretudo por ser inoportuno, pois foi realizado para alteração de limites que já foram aplicados. E na nota até 14 da SRD, cujos pontos principais foram comentados no voto do diretor Reive, a superintendência não deixa margem para dúvidas de que os limites e indicadores para o ano de 2013, constando a resolução autorizativa 3.614, não devem ser alterados. E na ocasião, constatou-se que as interrupções de responsabilidade da EENERGIA não haviam ainda retornado aos valores praticados ao longo do ano de 2010 e 2011, demonstrando, portanto, um desempenho aquém do esperado e a necessidade de um reforço, de um esforço maior por parte da concessionária para a redução média dos tempos das interrupções internas ao seu sistema de distribuição. A decisão de não expurgar os desligamentos oriundos da CELESC-D também deve ser mantida. Isso porque, no item 5.6.2.6 da sessão 8.2 do PRODISC, estabelece claramente que não devem ser expurgados 12 indicadores de interrupções provenientes da transmissora ou distribuidora acessada. E no que diz respeito à compensação complementar, pleiteada pela EENERGIA para o ano de 2013, reitera-se que, como a falha no transformador da S. Xancherê ocorreu em janeiro de 2012, a análise e a definição de responsabilidade são restritas, portanto, ao ano de 2012. Quanto ao pedido de consideração da CELESC, esta afirma que, em seu pedido de consideração, que somente em 28.11.13, a CELESC tomou conhecimento, através do ofício circular 20 da SRD, de valores supostamente devido à sua energia, apontados na planilha confeccionada pela SRD, baseada apenas nas informações fornecidas pela Iguaçu Energia, dando uma interpretação à decisão da diretoria da agência, discordando do regramento regulatório vigente. No entanto, conforme salientou a SRD, a alegação da constitucionária não prospera, uma vez que ela foi comunicada da decisão da diretoria da ANEL por meio do ofício 140 SGE, de 2012. E, no referido ao ofício, a CELESC foi instada a se manifestar no prazo de 10 dias, contando que a empresa não apresentou qualquer comentário. A CELESC alega também que o Prodício, em seu módulo 8, é claro, afirmar que a compensação cabe à distribuidora em relação aos seus consumidores. Portanto, o atendimento à demanda de concessão da Iguaçu é de total responsabilidade dessa, não cabendo tal obrigação de ser imputada a CELESC-D. E que a metodologia alternativa utilizada por essa agência para apuração da responsabilidade da CELESC e Iguaçu Energia da compensação dos indicadores de continuidade entre o distribuidor não deve ser utilizada, tendo em vista não estar aderente à norma vigente. E, sobre o assunto, reitero-se o entendimento da SRD de que não está em discussão a responsabilidade pela queima do transferador, que, de qualquer forma, não serviria de argumento para justificar uma interrupção de fornecimento à acessante. Ademais, entendo-se como superada a discussão quanto à falha de aderência do regulamento vigente. Haja visto que a decisão da diretoria colegiada da ANEL foi, de fato, tomada em caráter excepcional. Repita-se, trata de um evento específico ocorrido entre duas constitucionárias, uma na condição de supridora ou na condição de suprida, em que a ANEL teve de intervir para estabelecer um critério para definição de responsabilidade de cada uma na extrapolação dos limites indicadores de continuidade. Por oportuno, ressalto-se que, em atendimento à determinação da diretoria da ANEL, constando do despacho 1562, a SFE fiscalizou a SFE Sanxerê, tendo sido lavrado o termo de notificação número 14 de janeiro de 15 nesse processo em tela. E não consta nos autos a comprovação de que a Celesc efetou o ressarcimento da energia no prazo de 30 dias após o recebimento do TN, conforme determinado no referido despacho. Assim, vale lembrar que o não cumprimento da determinação da ANEL sujeita à concessionária penalidade prevista na resolução normativa de 63, considerando que o pedido de reconsideração em tela não confere efeito suspensivo automático. Em fase do exposto e considerando o que consta do processo em tela, voto por conhecer os pedidos de reconsideração interposto pela Celesc e a energia em fase do despacho 1562, de 2014, para no mérito negar o desprovimento. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Em voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer dos pedidos de reconsideração interposto pela Celesc distribuição e pela Iguaçu distribuidora de energia elétrica em fase do despacho 1562, de 2014, para no mérito negar-lhes o provimento. Próximo item.